O golpe do boleto falso vem se tornando cada vez mais comum no Brasil. No ano passado, segundo dados do site especializado Reclame Aqui, houve um aumento de 42% no registro de golpes do falso boleto. Segundo o PROCON, em Pato Branco, a prática envolve a falsificação de cobranças para fazer com que o pagamento vá para a conta bancária do golpista. São vários truques para atrair a vítima, que vão desde a manipulação do código de barras do documento até a criação de páginas falsas que oferecem o download da fatura forjada. A coordenadora do PROCON, em Pato Branco, Alessandra Botelho, deu algumas dicas para evitar o golpe. Cada banco tem um número, ele tem que estar o mesmo no início do código de barras. Os três primeiros algarismos. Os três primeiros têm que ser iguais, tá? O valor do boleto, por exemplo, aqui no final do código de barras, R$ 99,90, ele tem que estar aqui embaixo também. R$ 99,90. Os últimos dígitos são sempre o valor do boleto. O valor do boleto. O código de barras aqui tem que ser, claro, igual aqui também, o mesmo. Cuidar erros de português em boleto. A gente verificou bastante erros de português. Outro detalhe, vai pagar para quem? De quem que o consumidor comprou? Tem que estar aqui, beneficiar o nome. Uma empresa, o nome da empresa. Uma pessoa física, o nome da pessoa física. Ou seja, porque quem paga para outra pessoa, paga errado, né? Daí tem que pagar. Quem paga mal, paga duas vezes. Então, porque se você paga para uma pessoa que não tem nada a ver, você nunca mais vai reaver esse valor que você pagou. O código de barras, por exemplo, ele não tem que ter falhas. Ele tem que estar bem certinho aqui, ó. E verificar a hora que vai receber, negociar, receber o boleto. Não aceita boletos por SMS, por WhatsApp. Verifique bem certinho se tiver alguma dúvida no site da empresa que você efetou o negócio. Outro detalhe também, o essencial, é olhar se tem o cadeadozinho, aquele pequenininho, no site que ele está fazendo o negócio. Se não tem esse cadeado, ele não tem o certificado. Então, é bem complicado. Pode ser um site falso, um site criminoso, né? Tem o Procon de São Paulo. Ele fez... Todo ano ele atualiza listas de lojas virtuais que não são recomendadas para compras. Então, não custa ir lá no Google, clicar lá pro Procon de São Paulo e verificar quais sites. Vai que esses sites que você está negociando, está nessa lista, né? Então, são cuidados essenciais para que depois o prejuízo... É um pouco chato antes, né? Mas só que é pior depois se você faz um pagamento errado.